Neste sábado, ele vem fazer glu-glu. O pai, o que é que surgiu? Ia, ia. Eu vou falar de Aristóteles. As crianças curiosas entrevistam Serginho Malandro. Eles nasceram pra cantar. Jovens Talentos Kids. Vem a última semifinal do concurso. A mais bela empregada doméstica. E quem faz a homenagem é Jean e Giovanni. Programa Raul Gil. Neste sábado, duas e quinze da tarde, no SBT.